O momento mais esperado da viagem, na verdade, o propósito dessa viagem da Capricho pra Orlando é conhecer Race Through New York, starring Jimmy Fallon. Chegou a hora, a gente vai entrar lá. Infelizmente, a gente não vai poder mostrar totalmente a atração, mas vocês vão poder ver como que é tudo lá dentro, porque é um prédio muito bonito, simulando as coisas da NBC. Tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá, vamos comigo lá dentro. Já estamos dentro aqui da atração do Jimmy Fallon. Vocês vão ver que está tudo decorado com coisas do Tio Night Show, que é o talk show que o Jimmy Fallon apresenta. Olha que legal. Aqui está o Jimmy Fallon junto com o hashtag The Panda. Aqui é o salão da atração do Jimmy Fallon. E é como se a gente realmente estivesse na NBC, como se fosse um grande museu da televisão norte-americana aqui dentro. O que é muito legal, né? Quem é apaixonado por TV vai gostar muito. Além de se divertir no simulador do Jimmy Fallon, também vai poder ver um pouquinho da história da NBC e dos talk shows da TV americana. Uma das coisas muito legais da Race Through New York, starring Jimmy Fallon, é que tem um novo sistema de filas. Ou seja, você recebe esse cartãozinho, tá vendo? Cada cartãozinho tem uma das cores da NBC, que é o pavãozinho. É o logo da NBC, mas ele é um pavãozinho. Cada uma das cores, assim que mudar a cor, você sabe que é o seu momento de subir e poder curtir o Race Through New York. E agora acabou de piscar, inclusive, a minha cor. Vou mostrar para vocês, ali em cima, no lustre. Acabou de me chamar, ou seja, vou ter que ir para lá. Daqui a pouco eu volto para conversar mais um pouco. Uma das coisas legais aqui dentro, é que você praticamente pode subir no palco do Tonight Show e se sentir como lá dentro. E eu fui surpreendido pela banda aqui, olha que da hora. Muito massa. A gente sabe que os parques, às vezes, tem muita fila, mas aqui, na atração do Jimmy Fallon, dá até vontade de ficar esperando. Não dá nem vontade de entrar. Não, mentira. Dá vontade de entrar, assim, no brinquedo, mas tem muita coisa legal que rola antes de você entrar lá. Então você pode ficar aqui esperando, né, de forma bem confortável. E tem até isso daqui, ó, que é tipo uma tela. E que você pode ver, tipo, vídeos do Jimmy Fallon, vídeos antigos, ó. Que é, tipo, é muito legal, cara. É muito legal. Ou seja, é uma experiência completa. Gente, acabei de conhecer Race for New York, starring Jimmy Fallon, aqui na Universal, em Orlando. E, ó, falar para vocês que é um dos simuladores mais legais que eu já andei aqui no parque. Você dá um maior rolê por Nova York. Você, na verdade, aposta uma corrida com o Jimmy Fallon. É, não vou dar spoilers para falar quem ganha a corrida, mas você aposta uma corrida, você passa pela Times Square. Tem o Empire State, tem o Estátua da Liberdade, tem a hashtag Panda. Ou seja, é muito legal. Valeu muito a pena conhecer essa nova atração aqui do parque da Universal. E a Capricha mostrou para vocês em primeira mão, obviamente. Hoje a gente acordou bem cedo. Agora são seis e meia da manhã. E a gente está indo lá para o parque da Universal. E o próprio Jimmy Fallon vai apresentar a atração. Ele vai fazer o lançamento oficial, porque o parque a gente curtiu o Race for New York, o Story of Jimmy Fallon antes de todo mundo. Hoje ele vai gravar esse lançamento, porque ele vai passar no mesmo dia. À noite ele vai também apresentar o The Tonight Show. Então ele vai gravar esse grande lançamento. Vai pro ar hoje mesmo. A gente vai fazer a Internacional. A gente vai aparecer no NBC. Será que minha mãe vai ver? E a gente já está posicionado aqui. Vocês estão vendo aqui atrás de mim. Tem um tapete vermelho. Daqui a pouco o Jimmy Fallon vai fazer oficialmente a inauguração do Race for New York. O Story of Jimmy Fallon aqui no Parque da Universal. Como eu já falei para vocês, ele está aqui cercado de celebridades. Não sei se algumas delas vão aparecer aqui. Mas ele está apresentando o programa durante a semana. Tomara que a galera que vai passar pelo The Tonight Show também passe aqui pelo tapete vermelho. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá. E esses foram os Beat Builders. E a gente continua aqui na expectativa, né gente? Foi legal o show. Foi bacana. Mas a gente veio aqui mesmo para ver o Jimmy Fallon. Ladies e senhores, Universal Orlando Resort proudly welcomes Jimmy Fallon e o seu The Tonight Show. Falei! 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 Vamos começar com o countdown! 5, 4, 3, 2, 1! Olha, vocês estão vendo o Jimmy Fallon ali atrás de mim, está oficialmente inaugurado aqui no Parque da Universal em Orlando, Race for New York, starring Jimmy Fallon, agora ele está ali gravando o Today Show junto com o Carson Daly, e a festa foi bem bonita, como vocês puderam ver, com direita a Fogos, com direita a Minions, Shrek, e as filhinhas dele muito fofas, então é isso aí.